Queridos irmãos e irmãs, bom dia com o Fim Galvão. Hoje, dia 17 de junho, segunda-feira, vamos iniciar nossa semana alimentados pela Palavra de Deus. Bom, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não eviteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém lhe dá um tapa na face direita, oferece-lhe também à esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir e não vigue as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus coloca algumas exigências para a gente ser santo, cristão santo. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas não, eu, porém, vos digo, obrigação em todo cristão. Não eviteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece também à esquerda. Jesus quer dizer o seguinte. Primeiro, para perdoar o inimigo. Por quê? Porque Deus nos perdoa sempre. Então, quando alguém faz o mal para você, você lembra quantos males você fez para magoar o coração de Deus com seus pecados, né? Então, você perdoa o inimigo por amor e como gratidão a Deus que me perdoa sempre. Isso ajuda bastante. Bom, segundo, a gente, nós cristãos, temos que aprender a sofrer os males das pessoas por amor a Cristo. Cristo sofreu os males que Ele sofreu por causa dos nossos pecados. Então, aprender a sofrer os males das pessoas, né? Sem olho por olho, dente por revidar a vingança, não. Mas por amor a Cristo, suportar, saber suportar os sofrimentos também. Bom, e terceiro importante. É Cristo em mim que perdoa e ama o inimigo. Ninguém consegue, humanamente é impossível. Ninguém consegue. É sempre Cristo em mim que perdoa e ama aquele que me fez o mal. Bom, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos. Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho Espírito Santo. Amém. E de impasse os acompanhe. Graças a Deus. Bom dia, confio em Galvão. 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 Bom dia, confio em Galvão.